Amigos do Cast FC, estamos aqui mais uma vez e agora para falar desta contratação. O novo técnico do Náutico saiu, está contratado depois da demissão de Alan Al no último final de semana, na derrota por 2x0 para o Sport em pleno Estádio dos Aflitos. O próprio presidente Bruno Becker anunciou a saída do Alan Al, a demissão do técnico Alvir Rubro, que não conseguia, ficou bem visível ali, que ele não conseguia tirar nada de mais desse grupo, não conseguia fazer com que esse grupo crescesse de produção, especialmente observando alguns fatores, a repetição no estilo de jogo, a repetição nas modificações, sem nenhum elemento novo, sem nenhuma surpresa para cima do adversário. Mas antes de falar sobre o Mazola Júnior, trazer novidades sobre ele, trazer os últimos anos do Mazola, eu preciso pedir para você se inscrever aqui no nosso canal, se inscreve no Cast FC, ativa o sininho para não perder nada. Importante também você deixar o like nesse vídeo. Quanto mais likes esse vídeo tiver, mais ele vai ser impulsionado pela plataforma. Então você faz parte disso, deixa teu like nesse vídeo e se inscreve no Cast FC. Bom, vamos lá falar do Mazola Júnior, que é um técnico que tem feitos interessantes, especialmente aqui em Pernambuco em 2011, quando ele subiu com o time do esporte para a Série A do Campeonato Brasileiro. E ainda se manteve um determinado tempo em 2012, mas foi o ápice daquele, digamos assim, início de carreira do Mazola, com uma referência já nacional, conquistando um acesso para a primeira divisão do futebol brasileiro. O Náutico tinha vários nomes na sua mesa. Vários nomes foram discutidos, foram conversados. Mas muito mais importante que os nomes que são trazidos às vezes por empresários, lembrados por diretoria, por diretores dos clubes, muito mais importante que isso é o clube ter a certeza de um perfil para contratar. Porque tudo é levado em consideração. Obviamente que desde a tradição do clube, a forma que o Náutico joga, o estilo de jogo do Náutico, como o Náutico vai trabalhar daqui para frente em relação a contratações com o atual elenco, tudo isso precisa ser levado em consideração. Se vai usar mais a base, se não vai usar tanto a base. Para isso, tudo isso é levado em conta, para que se chegue a um perfil de treinador, um perfil de técnico. O Náutico, obviamente, que fez isso e chegou ao perfil do Mazola Jr. O Mazola, como eu falei, a gente está traçando aqui um perfil em relação aos últimos 12 anos de trabalho do Mazola, mas eu queria mostrar para vocês o desempenho dele nas últimas temporadas. Por exemplo, se a gente pegar como referência 2023 e agora 2024, ele não esteve bem no cenário nacional do futebol, porque ele trabalhou no ano passado na portuguesa, em pouquíssimos jogos, conquistou uma vitória apenas. Neste ano, o Náutico é o primeiro clube do Mazola, ele não comandou nenhuma equipe. E aí é um técnico que estava um pouquinho apagado, longe dos holofotes do futebol, sem trabalhar em nenhum clube. Pois bem, está aqui a lista de clubes dos últimos anos, a partir de 2014, do Mazola Jr. E eu vou destacar alguns anos aqui para vocês, além de 2011, que ele teve o acesso com o esporte para a Série A do Campeonato Brasileiro. Pois bem, o Náutico vai jogar uma Série C, uma terceira divisão. O Mazola já chega para assumir o time numa missão praticamente impossível. O impossível no futebol não existe, mas a gente sabe que é muito difícil o Náutico conseguir inverter essa vantagem diante do esporte, jogando numa arena de Pernambuco lotada, com mais de 40 mil ingressos já vendidos, e o esporte podendo perder até por um gol de diferença, para mesmo assim sair campeão estadual. Então a missão é muito difícil. O Mazola vem mais para já assumir o time, já acompanhar como é que o time se comporta diante de uma pressão que vai ser o jogo na arena de Pernambuco, já ver como é que os atletas se comportam em clássicos, até porque vai enfrentar um outro clássico do futebol nordestino nas quartas de final da Copa do Nordeste contra a equipe do Bahia. E aí já é na próxima semana, depois desta final, o Náutico já tem esse compromisso duríssimo, porque o jogo vai acontecer em Salvador e, tecnicamente, o Bahia é muito superior ao Náutico. Mas, como eu falei antes, é futebol e tudo pode acontecer. Eu vou destacar aqui o 2016 do Mazola, quando ele foi campeão alagoano pelo CRB. Foram 68 jogos e 33 vitórias. É um número muito alto de vitórias, com 68 jogos. O Mazola realmente esteve bem aí, foi campeão, e ficou toda a temporada no CRB. Veja que ele assume em 2015, segue para 2016 e, no começo de 2017, ele deixa o CRB e vai para o Vila Nova, mas, logo depois, retorna para comandar a equipe alagoana. Outro ano muito importante na carreira do Mazola Júnior, e eu acho que esse tem muito a ver com o Náutico, com o momento que o Náutico precisa, é quando ele assume o Ituano, em 2021. O técnico do Ituano era o Vinícius Bergantin, que foi técnico recentemente do Retro, no Campeonato Pernambucano. O Vinícius começou no Paulista, terminou na Taça do Interior, no Troféu Interior de São Paulo, terminou tomando uma goleada e deixando o comando da equipe. E o Mazola foi contratado e dirigiu o time na Série C do Campeonato Brasileiro, conseguindo conquistar o título, sendo campeão da Série C, em cima do Tom Benci, vencendo a final contra o Tom Benci, conquistando o título e levando o Ituano à Série B do Campeonato Brasileiro, divisão que o Ituano está até hoje, disputando a Série B do Brasileirão. São dois anos aqui, o 16 mais distante e o 21 mais próximo, que fez com que o Náutico abrisse os olhos para a Mazola Júnior. Além do que, é um técnico que mora em São Paulo, que conhece muito do futebol paulista, que conhece os atletas de São Paulo. São Paulo tem várias divisões de campeonato, tem muito atleta com um nível bom. Basta olhar para a divisão principal, quando um novo horizontino terminou chegando à semifinal, eliminando São Paulo, com um Santos, agora que venceu o primeiro jogo contra o Palmeiras, apesar de não estar na Série A, estar na Série B. Então, assim, é um futebol muito nivelado para cima, para o alto, o Campeonato Paulista. E todas as divisões do Paulistão são assim também. Até a própria Copa São Paulo é um nível, se a gente for comparar aqui com a nossa Copa Pernambuco, não tem comparação. É um nível muito mais alto. E o Mazola é um profundo conhecedor desse mercado do futebol paulista. De repente, podendo trazer jogadores, podendo indicar atletas dentro de um perfil para que o Náutico venha a contratar para disputar a Série C, que é a principal competição do ano para o Náutico, que o Náutico está buscando voltar à Série B do Campeonato Brasileiro, que seria um passo muito importante para o Náutico sair dessa crise, desse momento difícil, de todas as dificuldades financeiras, porque a Série B é mais vista, os clubes recebem mais do que, obviamente, do que na Série C. Então, é muito importante para o Náutico dar esse passo, dar esse salto e voltar à segunda divisão. E o Mazola chega justamente com essa missão, de levar o Náutico de volta à Série B do futebol brasileiro. Falar para vocês da Bete Nacional, a Bete dos Brasileiros é a Bete do Cast FC. Aqui, neste vídeo, na descrição tem um link para você clicar se cadastrar, se não for cadastrado. E, caso não seja, usa nosso código no ato do cadastro. CAST FC. Dá essa moralzinha para a gente. Se você já é cadastrado, meu amigo, aproveita a plataforma que tem suporte 24 horas, saque rápido via Pix. Tudo o que você precisa de uma plataforma de apostas esportivas, jogos ao vivo. Então, aproveite. Lembrando que o jogo é para maiores de 18 anos e jogue sempre com muita responsabilidade. Betinacional.com é o endereço da sua profecia. Profetize na Bete. Vem com o Cast FC. É isso, meu povo. Muito obrigado. Até a próxima. Valeu. Tchau. Tchau. Tchau.